Hello guys, everyone! Tô brincando, eu tô... tô inspirado em falar inglês hoje. Bom, rapaziada, finalmente eu decidi trazer um vídeo pra vocês explicando como que está funcionando o nosso querido CS2 Prime. Não é tão querido porque é uma coisa que é cara, né? E muitas pessoas até mesmo não tem condição. Mas dependendo aí, galera, quantas pessoas tiver vendo esse vídeo, quantos apoios você estiver dando... Galera, já me falaram que eu nunca ia chegar sem mil inscritos, galera. Então, tipo assim, se eu conseguir chegar esse ano, eu vou recompensar muito vocês. Então, se você estiver chegando aqui por agora, se você puder... Eu sei que é chato ficar falando isso, mas se inscreve aqui no canal, tá ligado? Deixa o gostei pra fortalecer, que isso me ajuda demais, tá bom? E eu fico muito contente e fico muito inspirado pra trazer os vídeos pra vocês. E principalmente fazer sorteio. Eu tô falando aqui no início do vídeo pra explicar pra vocês. Se vocês deixarem muito feedback neste vídeo de hoje, eu vou fazer um sorteio de um Prime aqui pra vocês. Comenta aqui abaixo o porquê que você deveria ganhar um Prime. Não esquece de deixar o like, nem se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Porque se você ganhar o Prime e não receber notificação, você... Entendeu, né? Bom, galera, como eu falei pra vocês, saiu o CSGO Prime. O CS2, né? A gente tá acostumado a falar CSGO, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? CS2 Prime, né? Que é o novo modo de... O que é o Prime, galera? Vamos entender o que é o Prime primeiramente, né? O Prime é uma separação de jogadores. Muitas pessoas usam o hack, basicamente tem o CSGO Free, certo? Ainda a gente não testou o CSGO Free pra ver se tá muito cheio de hack, mas acredito que deve estar. O pessoal gosta de cheitar, porque é muito simples. Você, basicamente, você pega pra jogar o jogo. Se você tomar ban, é só você criar outra conta e assim por diante, entendeu? Não acho que é algo produtivo e nem interessante. Eu acho que é uma perca de tempo. Eu acredito que é mais gostoso você ter o CSGO Prime. Mais gostoso você ter sua patentezinha e evoluindo dentro do game e por aí vai. Mas, infelizmente, tem alguns... Mas, resumidamente, é isso, rapaziada. Vamos lá, então. O CSGO, galera, o Prime, basicamente, se resume em isso, tá? Vocês vão, basicamente, ser... Tipo, vamos pôr aqui, ó. Essa é a minha mão do CSGO Free, essa é a mão do CSGO Prime. Vai ter lugares diferentes pra cada pessoa. Você só vai jogar com quem tem Prime. Então, basicamente, na hora que o cara vai chitar, ele vai pensar duas, três vezes mais antes de querer chitar pelo fato e pelo motivo de que... Se ele tomar ban, ele vai ter que pagar mais 76 e pouco, que é o valor do Prime. E por aí vai, entendeu? Então, o cara acaba aqui e fala assim, peraí, não vou fazer isso, que eu não sou doido, né? Mas, ainda, ainda, costuma algumas pessoas estar cheatando, não sei porquê, que é meio doido. Ué, galera, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá, porque eu peguei... Nossa, nem vi essa faca aqui, eu tava vendo essa aqui. Eu falei assim, ué, por que que essa faca tá diferente? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora, no Keydrop, é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO, você pode depositar via Pix, Paypal. Decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade pra uma faca pra vocês e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNXCSGO, preencher o formulário e, além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então, vem pro Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO. Mas, é, são outras facas. Mas, ok, galera. Resumidamente, clã, vocês entenderam uma base disso aí? O bom do Prime é que ele tem muitos benefícios. E eu, ontem mesmo, eu ganhei um benefício. Qual que foi o benefício? Eu acho que tá aqui, ó. Jogar. Bom, rapaziada, eu tô gravando pra vocês aqui, ó. O seguinte, os mimos do CSGO, tá bom? Agora, quando você UPA de level, rapaziada, como vocês podem ver, ó, simplesmente, você vai ganhar alguma coisa, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Tá acabando aqui a partida, né? Vamos ver o que eu vou poder pegar. Aí, ó. Aqui tá falando, ó. O mais interessante é isso aqui, ó. Mimos semanal. A partir do momento que você UPA de level, você ganha isso aqui. Mimos semanal. Ok. Selecione até duas recompensas. Essa recompensa pode ser resgatada até a próxima atualização do seu mimo semanal. Ah, tem essa MP9? É claro que eu vou escolher a skin e vou escolher a caixa, né? Eu não sou bobo. A skin 0.57. É claro que eu vou escolher, vai. Bom, a resgatada. Bom, rapaziada, esses são os mimos semanais. Pode parecer que não, mas vale muito a pena. Por exemplo, ó, eu tava excluindo o item. Vendeu o item. Deixa eu ver quanto que vale esse item aqui. Olha aqui, rapaziada. Sete reais. Sete e oitenta. Então, querendo ou não, é algo que vale a pena. Dando uma exposição dele. Ah, eu vou comprar o Prime. Querendo ou não, em pouco tempo, o próprio CSGO vai te dar esse dinheiro de volta, entendeu? Tá vendo? Aqui, ó. Loja. Você vem aqui na loja pra você entender, ó. Tá bom? O que que acontece? Toda semana, você tem direito a ganhar mimo semanal. Mano, isso é muito bom, tá? Você se insere pra você. Por que, Dany? Porque é o seguinte. Só ontem, um Prime é setenta e seis reais, galera. Eu vou se insere pra você. Eu tenho muito tempo de CS. Muito tempo de CS. Muitos anos, cara. Deu ter, o que? Uns três, quatro anos de CS, mais ou menos, resumidamente. Pensa comigo, cara. Pensa comigo. Quando que eu já não ganhei com esses mimos semanais? Porque isso aqui só tá mais explícito agora, mas ele já existia. Antes, mas só que antes ganhava só grafite, né? Agora, toda semana, a gente tá ganhando caixas e uma skin aleatória. E o mais interessante é que você tem a opção de escolher. Tá vendo aqui, ó? São quatro itens. Aqui em cima aqui, ó. Quatro itens. E você pode escolher qual que você quer. E é claro que eu não sou bobo. Eu escolhi a caixa e a skin, porque são as coisas mais caras, né? Isso é muito produtivo, rapaziada. Que eu achei muito interessante, clã. Porque, entendeu? Mano, muito brabo, rapaziada. Muito brabo, muito brabo mesmo. Esse sistema. Vem na minha Steam comigo. Vem na minha Steam comigo pra vocês entenderem. Nossa, a câmera tá muito alta, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Inventário. Aqui, ó. As últimas duas skins que eu ganhei, que foi ontem, no caso. Que foi essa caixa dos sonhos e pesadelos. E essa skin aqui, tá bom? Vamos lá. Caixa do sonho. Vale R$7,60. Essa skin aqui, deve valer uma xaria. R$0,10. Não tem problema. Mas vamos vir aqui na loja aqui da Steam e pesquisar Counter Strike. Ó. Counter Strike 2, tá bom? Que é o nosso CSGO. Pra você comprar, é R$76, rapaziada. Você tá me entendendo? Só ontem eu ganhei R$10. Se eu jogar umas 10 semanas, eu consigo ganhar o CSGO Prime, entendeu? E bom, galera. Basicamente, como eu tava falando, os benefícios do Counter Strike 2 não param por aí, mano. Só de você jogar numa sala privada, etc, por aí, é muito produtivo, mano. Além de salas privadas, você tem acesso também a não só isso, mano. Você pode jogar também, galera, o pano sua patente. Eu não sei, assim, pelo CSGO que eu tô falando, tá? Mas no CS2 eu não sei como é que funciona esse sistema. Mas, basicamente, no CSGO, você, basicamente, não conseguia ter patente dentro do game. Quando você fosse um cara free. Você participa de rank, você participa de um monte de coisa, sacou? Então, basicamente, é isso, clã. Não tem muito o que falar. E vale super a pena. Agora, eu vou explicar pra vocês uma coisa. ADN, eu não tenho condição de ter Prime. ADN, eu preciso ter um Prime. Twitch.tv, tá bom? Barra dnxsgo1. Mano, 60 pessoas assistindo agora. Hoje é que dia? Hoje é 1 de outubro de 2023. Domingo, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Um dia 1, domingo, 60 pessoas assistindo. O que que tá aí de interessante? Desce mais pra baixo aqui e tá dnxstore. Eu fiz uma loja na Twitch com a intenção de, literalmente, dar skins pra vocês. Como assim, Dani? Como assim, Dani? Não tô te entendendo. Ó, dnx dá 10 pontos a cada 10 minutos assistidos. Você pode assistir pelo celular, pelo seu PC, notebook, o que seja. Só deixar ligado a live do dnx, tá bom? Você vai juntando seus pontos. Você pode pegar várias skins, mano. Várias skins. E o mais interessante é o seguinte. É aqui, ó. O CS Prime. Se você conseguir juntar 215 pontos e resgatar o CS Prime, basicamente, eu vou ter que enviar o CS Prime pros senhores. É essa que é a medida, galera. A loja tem que ser renovada, tá? Dia 8 que renova. Vou ter que pôr os itens. Não, na realidade, eu vou pôr os itens aqui muito em breve. Daqui a pouco eu já ponho já. Pra galera solicitar. Mas assim, resumidamente, clã. Como eu tava falando pra vocês, vocês vão ganhar de graça as skins, entendeu? Mas esse é um benefício aqui do canal do NXS Go, galera. Vocês precisam me ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal. Porque é por aqui que eu mantenho todo esse sistema, tá bom? Eu pego da minha parte, do meu bolso, da minha grana e jogo tudo aqui no possível fazer uma boa loja pros senhores, tá bom? Eu vou renovar ali essa loja agora. Muitas skins estão disponíveis, mas não tá disponível pra galera retirar. Então não adianta. Mas eu não gosto disso não. Eu gosto da loja sempre bem cheia, lotada e boa pra vocês fazerem o Zift Draw. Tá ok? Guys, então é isso. Fica assim. Um beijo no coração de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto